O período chuvoso aumenta a preocupação com focos do Aedes aegypti. A população deve redobrar os cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika, que somente neste ano fez mais de 35 mil vítimas em Ribeirão. As altas temperaturas e as chuvas intensas trazem de volta a velha preocupação com a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus, todas transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, e que se prolifera em lugares assim, onde o lixo é descartado de maneira inadequada. Luciano é vizinho deste terreno baldio no Planalto Verde, Zona Oeste de Ribeirão Preto. E está em alerta, já que foi uma das 35 mil vítimas do vetor na cidade. Há seis meses atrás eu tive dengue, a minha vizinha, a funcionária da minha vizinha teve dengue, a minha família, minha irmã, meus sobrinhos tiveram dengue, né? Eu fiquei oito dias afastado por causa disso, e o local do jeito que está ali, pode ser que vai acontecer isso de novo, sim, eu tenho muito medo. E como é um terreno particular, eu não sei, o proprietário até agora não tomou nenhuma ação. Uma nova epidemia não está descartada para a Secretaria da Saúde do município, que tem reforçado a visita casa a casa. Além disso, as autoridades locais recentemente confirmaram a morte de um macaco por febre amarela, o que aumentou o alerta para a circulação desse vírus na cidade. A gama de doenças está aumentando e a população tem que se conscientizar, que não é só o poder público que vai conseguir fazer esse controle. O combate ao mosquito aqui no município ainda sofre com as casas fechadas. São imóveis que estão à venda ou para alugar, impedindo a vistoria de rotina. Residências que, mesmo procurando os donos, permanecem inacessíveis e sujeitas aos criadouros. No mínimo, uma vez por semana, estar verificando todos os ralos de suas residências, bandeja de geladeira, como nós estamos no calor, bandeja do ar-condicionado. A pior epidemia da história contabilizou ainda sete mortes. Um motivo a mais para se preocupar e eliminar possíveis criadouros com a velha prática de não deixar água parada. Tem que procurar um médico assim que sentir esses sintomas, porque principalmente a medicação adequada. Então, nesse caso da dengue hemorrágica, não pode tomar, por exemplo, um ácido acetil salicídico, que pode causar complicações em grandes hemorragias. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. O Departamento de Fiscalização Geral informou que uma equipe seria enviada ao local citado ontem, mas isso não aconteceu. O morador confirmou por telefone que o lugar continua na mesma situação. a ação.